Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na menina desta segunda-feira, a equipe do 26º DIP prendeu uma mulher por tráfico de drogas. No local, além dos entorpecentes, foram encontrados cerca de 6 mil reais em dinheiro e uma arma de fogo de uso permitido. Agora falando de trânsito, neste fim de semana, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, bateu recorde de flagrantes de motoristas dirigindo alcoolizados. Ao total, foram 48 testes positivos de bafômetro e 13 motoristas se recusaram a fazer o teste. E hoje, o Centro de Convivência do Idoso voltou a funcionar. A movimentação começou logo pela manhã, seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde. O atendimento é realizado das 8 horas da manhã até as 20 horas. Para saber mais sobre essas e outras notícias, clique aqui no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.